Olá, pessoas! Olá, minhas lindonas! Hoje, na cena de hoje, eu vou trazer a amiga fura-olho envejosa tentando destruir a relação da amiga inocente. Espero que vocês aí reflitam, assistam com muita atenção, não só com motivo de se divertir, mas também para refletir, para analisar, pegar daquilo que é de positivo dessa cena de hoje, da amiga fura-olho tentando roubar o namorado da amiga inocente. Duas amigas conversando. Irmã, não estás a perceber? Eu só podia, minha irmã, só podia vir pessoalmente para te mostrar esses convites, minha irmã, convites. convites, convites VIP. Irmã, não vale a pena. Hoje é a festa de branco, só podemos bazar, minha irmã, só podemos bazar para a festa, porque hoje, hoje tem que tem. E eu, é aquele, estás a ver aquele pito que eu gosto, vai estar lá. Então, irmã, só podes me acompanhar, só podemos bazar. Ei, Nancy, só podemos bazar, estou a dizer. Vai ser a batera, você sabe como é que é, festas de branco, como batem. Então, então, amiga, só podemos. Irmã, sabes como é que é? Nem vale a pena. Eu estou nessa relação, estou séria, minha irmã, nem vale a pena, nem vale a pena bazar. Vai lá, minha irmã, eu, não vale a pena ir. Depois, sabe como é que é? Meu namorado viajou, foi para a Nelspirit, volta ainda hoje. Prefiro ficar em casa, não estou afim de confusão, nem nada. Ah, Nancy, é você essa aí, a matricária é a tua irmã. Eu te disse que é para eu ir sozinha, então. Eu te disse que eu quero ir para lá porque quer aquele pito. Ah, Nancy, não te conheço assim. Você, antes de casar, já está assim. Ah, minha irmã, então quando casar, vão te mandar mesmo, minha irmã. Não estou a acreditar. Fazer isso com tua amiga. Tua amiga de há muito tempo. Nós que viemos de longos carnavais. Ah, minha irmã, não faz isso aí. Vamos lá, acompanha-me lá. Não vamos demorar. Ih, irmã, você. Não podes fazer isso comigo, entende-me lá. Ih, é minha relação. Tá me... Ih, irmã, não... Não vai comigo. Eu e meu namorado combinamos para não sair desse fim de semana. Nancy, não faz isso comigo. Ih, minha amiga, veste lá, vamos lá, vestir rápido. Ah, vamos lá, não faz isso aí. Quando você é uma pessoa de bom coração, mas ao mesmo tempo não firme naquilo que você deseja, aí está, a Nancy aceita. Tá bom, então. Vamos lá. Mas... Acho melhor eu ligar para ele, para saber como é que ele está, essas coisas todas. Meu irmão. Alô, amor. Tudo bem? Estás bem? Então, como é que vão as coisas aí, amor? Está tudo bem? Trabalho? Conseguiste fazer tudo? Ai, que bom! Ainda voltas hoje? Ah, estão morrendo de saudades, viu? Voltas... Ah, amor... Mas, olha, amor, cuidado na condição. Por favor. Então, quando chegar, vens para a minha casa, vens me buscar. Vens para a tua casa. Ah, tá bom, amor, percebo. Vai estar cansado. Ah... Nada, amor. Estou aqui em casa. Vou dormir daqui a pouco. Ah... Como é que vão as coisas? Um beijo aí. Ok. Meu lindo! Aí está. Quando você é uma pessoa que... Eu acabei de explicar. Começam a vestir. Minha irmã, esse vestido aí. Minha irmã, esse vestido aí. Esse vestido. Minha irmã, esse vestido. Atapar esse teu corpo. Esse teu corpo bonito. Lindo. Você é abençoada. Sabe? Até tapar mesmo. Ah, irmã. Você já está vestido assim a namorarem? Quando casarem? Irmã, você não vai vestir roupa de irmã? Não vai vestir roupa até no chão? Ah, vesti-la outra coisa, minha irmã. Veste-la outra coisa. Não faz isso aí. Veste-la outra coisa. Põe lá. Aquele teu vestido está cheia de roupa. Veste-la aquele teu vestido nice aí. Vamos lá. Irmã, você é? Então, esse... Agora, estás bonita. Xiii, essa é minha amiga, minha mana, meu amor. Está linda, maravilhosa. Mas, irmã, eu vou te dizer uma coisa. Não vamos voltar tarde. Eu aqui até duas horas estou de volta. O meu namorado volta ainda hoje neles pretendo que ele confusão. Nada, minha irmã. Duas horas. Eu tenho que estar em casa. Combinado? Combinado? Irmã, já te disse. Vamos lá, não vamos demorar. Mas, também, você, minha irmã, tremer assim, homem mesmo. Antes de casar. Homem já te manda. Quando casar, então, como é que vai ser essa relação? Ah, não te conheci assim. Você tem que ficar esperto. Tem que lhe mostrar que você é que manda essa relação. É o que é isso aí? Então, duas amigas vão à noite. À festa do branco. Só que, de repente, amigo de namorado da Nassi, da amiga inocente, vê a elas e você já sabe como os homens são. Liga para um amigo. É, bro. Qual é a semana que vai demorar? Não há de vir para aqui para a festa? É, amigo. É, hoje nada. Noite de vir, pá. Estou de viagem aqui. Estou até, até, estou no caminho. Já estou quase a entrar aí. Ah, estou a passar aquilo. A portagem. É, não vale a pena. Também minha baby. Combinamos de fim de semana para não sair. Então, hoje mesmo, também estou cansado. Vou direto para casa. Amanhã tenho compromisso aí, com o familiar. Tenho que passar, aceito buscar a baby. Ah, hoje, ah. Curte lá, meu irmão aí. Boa cena aí, pá. Para vocês, né? É. Mas, mano. Olha, como assim? A baby. É, a cunhada está aqui. Estou a ver aqui. Está aqui. Nada. Estou já falando da minha namorada? É, a cunhada está aqui. Estou a ver. Não assim. Está com aquela amiga dela? Fala lá sério, irmão. Estou a vir para aí. Não fala nada que eu venho para aí. Fica calado, meu irmão. Hein? Está nice. Até já. Ah, irmão. Valeu. Você sabe que os homens, nessa matéria, eles conseguem ser mais leais. Um com o outro. Mais unidos, digamos, né? Em relação às mulheres. Né? Tem umas que quando você pede para... Um bocadinho aí. Muito pelo contrário. Vai. Te dê dura. Mas isso eu não vou falar hoje. Isso eu vou fazer no outro dia. Nancy! É dormir isso aqui? Estás a dormir aqui? Amor... Amiga invejosa. É dormir isso, Nancy. Ah, cunhado. Mas a mulher que... Assim, ainda vestida, assim. Dessa forma, nem para ser uma mulher comprometida. Me mentir. Eu não falei contigo de que você estava em casa, dormia. Não sei o que... É isso. Esse comportamento é qual? Sair, me desobedecer mesmo. Não podias me dizer a verdade, Nancy. Não podias dizer que vais sair. Era só dizer, amor. É para minha amiga... Vou sair com minhas amigas. Para a festa de branco. Amor, mas eu não queria te magoar. Eu não queria te magoar, amor. Eu nem sei. Ah, não. Sinceramente. Tu me desapontas? Estás me a desapontar? Fica lá. Fica lá. Curtir. Amiga invejosa. Sempre é aquela que quer... Cuspir o seu veneno, né? Ah, espera lá. Eu vou tentar acalmar. Cunhado, cunhado. Qual é a cena? Ah, cunhado. Perdoa-lhe lá. Perdoa-lhe lá, sabes? Você sabe como é que é Nancy. Você já conhece. Eu falei muito bem com ela, cunhado. Eu até nem queria sair, sabe, cunhado? Mas ela me obrigou. Ela disse, acompanha-me lá. Ah, porque... Vamos lá sair um pouco, só rápido. Meu namorado não está cá. Eu nem sabia que tinha viajado. Mas perdoa-lhe lá, porque ela não fez por vontade. Ah, não. Sinceramente. Ela já tem esse comportamento agora. Irmã, ela já tem esse comportamento agora. Quando a gente casou, como é que vai ser? Eu lhe disse, essas coisas eu lhe falo sempre. Você conhece, não é? Ela é minha amiga, dá muito tempo. Cansamos juntas. Mas já há comportamentos que ela faz mesmo que eu não gosto. Até eu, cunhado, se fui, se sair, aceitei lhe acompanhar. É porque, epa, eu estou sem namorado, né? Agora, mas... Ela insistiu. É, epa, uma amiga, o que é que faz? Tem que estar do lado da outra. Eu lhe disse até. Eu disse, vamos, mãe. Não vamos demorar. Eu até tinha lhe dado ideia para ela ligar, para ti, informar que nós íamos a essa festa. Eu pensei que ela tinha te avisado. Ah, mas, epa, cunhado, perdoa lá. Deixa lá. É. Vamos fazer o que você já conhece, mulher que você tem, namorada que você tem, mulher que você quer casar. Então, faz como? Ela é assim desde há muito tempo. Ela é... Cunhado, ela é assim desde há muito tempo. Maju, cada um escolhe aquilo que quer. Ninguém está a obrigar a ficar com ela. Ah, sinceramente, estou muito desapontada, cunhada. Estou muito desapontada. Eu também, mas, epa, é minha amiga, eu não posso fazer nada. Até aquela roupa, aquele vestido, eu lhe disse, esse vestido, estás a vestir assim. Hoje em dia já não é tempo de vestir assim. Parece vulgar, tem que saber vestir, mas é elegante. Eu quero mostrar, mostrar uma parte, mas fica mais... Ela nada, quis vestir, por aquele vestido, para mostrar. Epa, eu, cunhado, estás me vendo aqui, estou de calças. Estou de calças aqui. Também já sabes como é que é, cunhado. Nessas festas aqui hoje em dia, há muitos que esses homens bêbados põem comprimidos nas bebidas. Mas, eu, ainda dançar, dançar, vira para ali. Eu, eu, eu disse, eu, até ela tinha dito, mesmo tinha dito, é, sabes? Eu nem sei, mesmo, nem sei o que eu te dizer, cunhado. É por isso, mesmo, quando estávamos ali a dançar, ela já sabia que você não estava assim. Porque eu lhe perguntei, lhe despediste, eu queria postar fotos. Ela, ah, não, 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 não. Disse, ah, não podemos postar, não podemos postar, não vale a pena porque, é, madame não está cá. É quando eu percebi que, hum, lhe avisei. Isso que está, você fala. Ela mesmo disse, cunhado, é uma questão, queria mostrar fotos para postar ali, fazer um live. Então, é, ela, ah, não, 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 podemos postar, não podemos fazer live porque, Ih, meu amado, não está cá, eu não lhe disse que íamos sair. É, cunhado, eu lhe disse ali naquela hora de ir, você, afinal, saiu sem despedir. Não fica bem isso aí, eu lhe aconselhei, não fica bem. Eu lhe disse, lembras que, lembras, cunhado, que ela tinha ligado? Eu, ali, tinha lhe dito, ligar lá para ele, pedir a forma que nós vamos sair. Ela disse o quê? Afinal, não fez? Oh, cunhado, paciência, é assim mesmo, cada um. É, cada um. Ela é minha amiga, eu gosto dela assim mesmo. Você, ela é tua namorada, tua noiva, então só pode aguentar com esse comportamento que ela tem. Você é que sabe, né? A noiva que você tem. Mas, epa, cunhado, perdoa, né? Tchau, aí, cunhado, fica bem. Ah, sim mesmo, até eu vim aqui só para saber como tu estás, para estar calmado. Estás bem? Vai chegar bem em casa? Ah, não, eu já vou também. Vou dizer ela para irmos para casa. Ah, minha irmã, não chora. Está chorando para fazer o quê? Eu já falei com ele. Até ele, sabe, já até ele está mais calmo. Agora, ali, quando eu estava a tentar explicar, eu estava a me apiscar, me apiscar o olho, por quê? Ah, ah, minha irmã, você sabe como é que é? É teu namorado, teu noivo. Então, era para ele saber, pensar que eu aqui, quando uma está a induzir a oeiro. Minha irmã, quando ele pensar isso, não vamos nos visitar aqui. Há de me provar e brincar contigo. Eu ali tinha que fazer bonito. Depois, quando fui me encontrar com ele, lhe expliquei, assumi todas as culpas. Eu disse mesmo. Eu disse que eu é que te pedi, até ajoelhei, irmão, para você me acompanhar. Eu lhe disse. Expliquei, sabe, sabe lhe pedir, eu até chorei. Não está a ver meu olho, minha cara como está? Chora, minha irmã, para te defender. Você sabe que eu, tua felicidade está em primeiro lugar. Eu não sei, meu namorado, irmão, meu namorado. Ah, cala lá. Está calmo, está calmo. Eu falei, lhe pedi desculpa, assumi tudo, mesmo, tudo, tudo, tudo. Ele me matou de satanás. Eu tinha dito, ah, fiquem lá. Só que, vamos lá, minha irmã. Vamos lá, para casa. Moral da situação, as amigas vão, né? Amiga, minha irmã, que ela nasce, casar, namorado oficialmente. Quem é ela, para casar, namorado oficialmente, antes de mim, bonita, inteligente. Eu nem sei o que aquele, aquele também viu nela. Se bem que ele me olhou um pouco. É só uma questão de eu ali. Epa, a vida é essa, né? Moral da situação. A pergunta é, será que nunca aconteceu contigo? Ainda que sejam de forma diferente, de uma cena diferente. Não como essa cena que eu estava aqui a mostrar e a explicar para você. Nunca aconteceu contigo. Ou deve estar, ou está prestes a acontecer. Porque você vai sentindo. Porque muitas das vezes a gente vem sentindo. Quando somos inocentes, a gente vê os sinais. Mas a gente quer tapar os olhos. Será que nunca aconteceu contigo? Eu acredito, que já. Então, eu espero bem que essa cena de hoje, sirva para você aí abrir o olho. Analisar muito bem as suas amizades. Refletir. Fazer um estudo. De qual é a mensagem que a sua amiga, amigo. Seja lá quem for te transmite. Fazer uma observação. Porque o mal tem muitas manhas. Fica muito atenta. E seja uma pessoa determinada. Principalmente quando você está prestes a tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Seja muito determinada. E tenha muito cuidado. Antes de... É a melhor coisa que você pode fazer. Então, minha lindana, eu espero que você goste dessa cena de hoje. Porque eu já disse que eu tenho muita história. Muitos pensamentos positivos. Muita... Muita coisa. Aqui na minha cabeça. Abençoada por Deus que eu sou. E que tu também és. Muitos conhecimentos. Esse dom maravilhoso que Deus me deu para dividir com você aí. Não ignora o que é que a pessoa vem te mostrando. Se liga. Reflete. Estuda. Porque os dias de hoje estão cada vez mais difíceis. O tempo está mal. Muitas das vezes quem te faz mal. Quem espalha o veneno para ti. É quem está próximo de ti. Então, começa a analisar. Começa a ver muito bem. Por isso que é aquele ditado que diz. Mas vale só que mal acompanhado. Por vezes a gente ora. Pede a Deus. Para nos livrar. Das pessoas do mal. E Deus nos escuta. Mas a gente. Diabo como é aquele. E você é fraco. Não é forte. Não quer ouvir. Moral da situação. Se dá mal. Quando você não quer ouvir. Deus te deu sinal. Se dá mal. Então. Começa a ouvir sinais de Deus. Ora. Para sua amiga. Ora. Para as suas amizades. Ora. Para a sua relação. Ora. Para tudo. Então. Minhas lindonas. Espero bem que você aí. Gostou. E eu te peço para você. Se inscreva aqui. Deixa ficar o seu like. O seu comentário. Que isso ajuda. Isso dá força. Porque eu sempre digo. Estamos sempre juntas. E eu tenho muita coisa. Para dividir com você aí. Vamos caminhar juntas. Nessas cenas. Que eu vou mostrar aqui. Eu vou me despedir. Com um. Beijo. Tchau.